tem uma legal aqui, Bruno do Abdu, Abdu Sarabia ele falou, escolhi o Java como a linguagem principal mas creio que a dificuldade vai ser saber qual rumo tomar claro que vou começar como júnior, mas não sei o que me tornar a longo prazo tudo bem tudo bem olha só, meu, como júnior você só tem um trabalho que é fazer projeto projeto, 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 projeto projeto, 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 projeto faça projeto pra você, pro seu irmão, pro seu pai pra sua mãe, pra sua avó pra padaria da esquina faça projetos, é seu único trabalho como júnior, é fazer coisas nesse momento é cedo demais pra você ficar pensando no, ah, o que eu vou ser daqui a muito tempo é cedo demais, é cedo demais porque pra começo de conversa os primeiros 3 a 5 anos da sua carreira alguns são mais rápidos são mais lentos mas tudo bem, tanto faz os primeiros 3 a 5 anos da sua carreira de você trabalhando em projetos isso, muita gente já começa na faculdade primeiro ano da faculdade já tá fazendo projeto tem gente que começa no segundo grau fazendo projeto já então esses caras já estão contando esses anos mas tem gente que só começa mais tarde tudo bem, tem problema então, os seus primeiros 3 a 5 anos você tá construindo o cérebro desenvolvedor ainda certo? então daqui a 3 anos meu daqui a 5 anos a sua visão do mercado vai ser completamente diferente do que a sua visão agora então muito cuidado pra gente não tentar achar aquele foco absoluto daqui a muito tempo o que a gente precisa é o foco um pouco mais de longo prazo assim, digamos então assim nesse próximo ano eu vou focar e vou aprender fazer um monte de projetos vou resolver problema de nuvem vou resolver então assim você vai esse é o foco certo? então por que que acontece meu? eu gosto de contar a história do cachorro né? é o seguinte já viu um cachorro correndo atrás da moto? certo? a moto passa e o cachorro só correndo atrás da moto agora o cachorro não sabe que a moto vai em linha reta então o cachorro não corre quando a moto tá passando aqui tá certo? o cachorro não corre aqui lá na frente tá certo? porque ele não sabe que a moto vai estar lá na frente então o que o cachorro faz? ele corre em direção à moto então o cachorro faz o que? ele faz uma parábola sei lá que curva é essa ele começa correndo com a moto quando a moto tá aqui e ele vai correndo se aproximando da moto então pensa que é como nós fazemos a nossa carreira é como se fosse a moto só que a gente realmente não sabe pra onde a nossa carreira vai a gente não faz ideia porque pode mudar coisas podem acontecer tecnologias podem surgir oportunidades únicas podem acontecer você faz todo o plano que eu vou ser arquiteto que eu vou não sei o que não sei o que lá aí dois meses depois um cara te liga e fala assim meu eu tenho um projeto aqui de Java aqui na Holanda tá certo? eu preciso de um desenvolvedor Java muito bom e aí você vai e aquela sua história de arquiteto foi pro saco tá certo? porque agora você vai ter uma oportunidade de morar na Holanda entendeu? então assim então você a nossa carreira é assim é uma moto que a gente não sabe onde ela vai então o que a gente faz? a gente corre em direção que a gente vê tá certo? e a gente e a gente corre naquela direção mas esse não é o objetivo final o objetivo é a gente ir ajustando a cada passo que a gente der faz sentido isso? não? então não se preocupa com o futuro tão longe mas saiba que isso é coisa que eu gosto de ver saiba de que existem futuros saiba de que existem coisas que você pode fazer saiba conhecendo outras pessoas que é possível ser um arquiteto que é possível ser um especialista que é possível ser o braço direito do vice-presidente dos maiores bancos do mundo que é possível ser um desenvolvedor open source que é possível ter seu próprio produto saiba o que é possível porque aí você tá com a sua mente aberta pra que essas coisas possam acontecer muito bom meu amigo muito bom bom quer falar alguma última coisa? antes da gente fechar então é isso aí mas é Alder queria te agradecer demais essa oportunidade desse bate-papo muito bacana parabéns mais uma vez por sua iniciativa da semana que vem eu acho que vai ser muito muito legal e você que tá aqui nos assistindo meu cola com quem você é um cara de back-end tá interessado no mercado de back-end tá querendo entrar nesse mercado ou crescer nesse mercado cola num cara que já tá fazendo isso há muitos anos que sabe exatamente os problemas sabe os caminhos e vai te ajudar vai te guiar cola nesse cara aqui em algum lugar aqui algum lugar aqui nessa tela tá certo? cola nesse cara aqui que esse cara tá fazendo muita coisa bacana e é o cara que eu já falei isso antes eu falei de novo é o cara que quando eu tenho dúvida de back-end é pra quem eu ligo tá certo? então não tem por que você não ligar pra ele também se esse vídeo foi útil pra você você pode ver a versão completa no primeiro link que tá aqui na descrição e se esse é um tipo de assunto que te interessa me segue aqui pra mais conteúdos como esse valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí